Bem, de volta e para falarmos agora do artigo 22 e do artigo 23. O 22 trata exclusivamente do órgão especial. Qual é o quórum de presença, o número mínimo de desembargadores que eu preciso ter para que se dê início a uma sessão, uma reunião do órgão especial, para que se dê início às deliberações do órgão especial, tá? Então, atenção com o artigo 22, podem marcar o artigo 22. O examinador vai tentar confundi-los com o tribunal pleno. No tribunal pleno, o QP, o quórum de presença, é a maioria absoluta do tribunal pleno. Já no órgão especial, dez desembargadores. Vejam só. Artigo 22. Para as deliberações do órgão especial, exigir-se-á o quórum de dez desembargadores. Atenção, não estou falando para tomada de decisão. Eu não estou falando aqui de um quórum de deliberação, um quórum para tomada de decisão. Mas sim de um quórum de presença, um quórum de instalação. Qual que é o número mínimo de desembargadores para que eu tenha início, né? Uma sessão, para que eu tenha o início de uma sessão do órgão especial. Então, atenção. Artigo 22. Para as deliberações do órgão especial, exigir-se-á o quórum de dez desembargadores. Então, aqui, o órgão especial, composto por dezesseis desembargadores. A gente já viu oito por antiguidade, oito por eleição do tribunal pleno. E o seu QP, o número mínimo de desembargadores presentes. O seu quórum de presença é de dez desembargadores. Existem dez desembargadores no plenário, no salão ali, onde ocorre a sessão, a reunião do órgão especial, exige. Então, eu posso iniciar uma reunião do órgão especial, iniciar as deliberações do órgão especial, tá? Então, dez desembargadores e não maioria absoluta. A maioria absoluta é o QP do tribunal pleno, tá? Lembrem-se lá do artigo 20 também, ó. Para as deliberações do tribunal pleno, exigir-se-á quórum de metade mais um de seus membros. Maioria absoluta. Então, QP do tribunal pleno. Dez desembargadores, o QP do órgão especial, tá? Então, cuidado, né? Artigo 22, o mais importante está aí, né? Tanto é que eu estou falando aqui de um quórum de presença, um número mínimo de desembargadores presentes, que eu tenho um parágrafo único, ó. Para assegurar o quórum estabelecido nesse artigo, serão convocados tantos desembargadores quantos forem os afastados, observado o disposto no artigo 21. Então, né? Eu vou convocar tantos quantos forem necessários para completar esse QP, tá? Então, atenção, ó. O QP do órgão especial, dez desembargadores. Lembrem-se disso. Não errem isso no dia da prova, tá? E o artigo 23? O artigo 23, ele não está falando mais de quórum de presença. Ele está falando a respeito de quórum de deliberação. As decisões do tribunal pleno, do órgão especial, serão tomadas em regra por qual maioria? As deliberações são tomadas por qual maioria em regra? Ora, maioria simples. O QD, a regra geral, tanto do tribunal pleno quanto do órgão especial, é a maioria simples. E por que eu posso afirmar isso? Ora, por conta do CAPT do artigo 23. Vejam só o artigo 23 do regimento interno, ó. As decisões do tribunal pleno e do órgão especial serão tomadas pelo voto da maioria dos desembargadores presentes. maioria dos presentes. A mesma coisa que maioria simples, também chamada de maioria relativa. Então, a maioria dos desembargadores presentes, a maioria simples, a maioria relativa, é o quórum de deliberação, tanto do tribunal pleno quanto do órgão especial. Para as decisões, para a tomada de decisão, né? No âmbito do tribunal pleno, no âmbito do órgão especial, maioria simples. Só que aí vem a questão de concurso. Por que eu falo que é a questão de concurso? Porque é algo que nós já estudamos no direito constitucional, mais precisamente, lá no artigo 97 da Constituição. Lembrem-se da cláusula de reserva de plenário. Sempre que um órgão colegiado, no âmbito do poder judiciário, vai declarar uma inconstitucionalidade, qual é a maioria necessária para a declaração de inconstitucionalidade? Maioria absoluta. Então, muito cuidado com declaração de inconstitucionalidade. Conforme prevê o artigo 97 da Constituição de 88, o que dê as deliberações, uma declaração de inconstitucionalidade, ela é tomada por maioria absoluta de qualquer tribunal, de qualquer órgão colegiado, no âmbito de um órgão, qualquer órgão colegiado, desculpe, no âmbito do poder judiciário. E essa regra que nós já estudamos lá no artigo 97 da Constituição, ela é confirmada pelo próprio regimento. Vejam só o parágrafo 1º. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, será exigido o voto da maioria absoluta do tribunal pleno. Então, opa, qual é o órgão dentro do TRT que tem a competência de declarar inconstitucionalidade? O tribunal pleno. E por qual maioria? Por maioria absoluta, né? Conforme prevê a Constituição e o próprio regimento interno do TRT da 4ª região. Cuidado com o caput, artigo 23, e muito cuidado com o parágrafo 1º. Principalmente se você é bacharel em Direito e se prepara para um cargo privativo de bacharel em Direito, tá? Parágrafo 2º. Nos julgamentos do Tribunal Pleno e do órgão especial, o presidente, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade, o presidente, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, somente terá o voto de desempate. Então, em regra, o presidente não vota. Em regra, o presidente só vota em caso de empate, proferindo o chamado voto de qualidade, que é o voto de desempate, tá? Então, atenção, ó, nos julgamentos do Tribunal Pleno e do órgão especial, órgãos presididos pelo presidente do TRT, né? O presidente, excetuada a hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do poder público, somente terá o voto de desempate, também chamado de voto de qualidade, tá? Então, ó, em regra, o presidente vota apenas para desempatar. Ou seja, em regra, o presidente não vota. Ele só vai votar se for necessário, se for o caso de empate, tá? Contudo, muito cuidado com a ressalva prevista, né? Feita aqui, ó, pelo próprio parágrafo segundo. E nas declarações de inconstitucionalidade? Basta você raciocinar o seguinte, peraí, qual que é a maioria necessária para se declarar uma inconstitucionalidade? Não é a maioria absoluta? E no cálculo da maioria absoluta, eu não levo em consideração a totalidade dos membros de um determinado órgão? Gente, qualquer presidente, quando um determinado órgão for tomar uma decisão por maioria absoluta, precisa votar. Porque senão ele prejudicaria o próprio conceito da maioria absoluta. É claro que o examinador não vai chegar tanto na prova de vocês. Basta vocês lembrarem o seguinte, ó, Em declaração de inconstitucionalidade, como a maioria necessária para declarar a inconstitucionalidade? É a maioria absoluta, o presidente vota, tá? Então eu tenho a participação do presidente no julgamento, presidindo a sessão de julgamento do Tribunal Pleno, e tenho ele votando na declaração de inconstitucionalidade. Ou seja, ele não vai votar apenas no caso de empate, tá? Ele participa normalmente e vota normalmente nas declarações de inconstitucionalidade, tá? Cuidado, mais uma vez aqui, ó, dá para fazer uma questão misturando tudo, né? Dá para fazer uma questão misturando o capte do artigo 23, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º também. Parágrafo 3º. Em se tratando de matéria administrativa, o presidente votará com os demais desembargadores. Em qualquer caso, cabe-lhe ainda o voto de qualidade, que é a mesma coisa que voto de desempate. É o sinônimo de voto de desempate aqui, ó, voto de qualidade, tá? Então, ó, em se tratando de matéria administrativa, o presidente votará com os demais desembargadores. Em qualquer caso, cabe-lhe ainda o voto de qualidade. Então, o que eu tenho que lembrar, ó, em regra, nas sessões do tribunal pleno, nas sessões do órgão especial, o presidente não vota, tá? Em regra, o presidente não vota. Ah, ele vai votar quando? Quando for declaração de inconstitucionalidade e quando for a votação de uma questão administrativa. Por que que a questão administrativa daqui, ó? Porque a maioria das decisões administrativas também possuem natureza disciplinar. E o que que a Constituição diz lá no artigo 93, inciso 10 da Constituição? Que as decisões disciplinares serão tomadas por maioria absoluta dos membros. Em regra, na matéria administrativa, eu estou falando de uma decisão tomada por maioria absoluta. Então, naturalmente, o presidente tem que participar da votação, tá? E se porventura der empate, ele desempata, ele profere o voto de qualidade, ok? Então, cuidado, ó, lembrem-se, tá? Qual é o quórum de presença do órgão especial? 10 desembargadores. Aproveitando, ó, qual é o quórum de presença do tribunal pleno? Maioria absoluta. Então, eu tenho um número mínimo de membros para que se dê início a uma votação. Para que eu tenha o início de uma sessão no âmbito do tribunal pleno, no âmbito do órgão especial. Tribunal pleno, maioria absoluta. Órgão especial, 10 desembargadores. Agora, qual é o qud? O qud de dado, quórum de deliberação. O quórum para a tomada de uma decisão. Em regra, maioria simples. Nas declarações de inconstitucionalidade, opa, maioria absoluta. E lembrar também, ó, quando se tratar de questão disciplinar, por força da Constituição, o artigo 93, inciso 10, também maioria absoluta. Presidente vota? Em regra, não. Mas ele vai votar nas declarações de inconstitucionalidade? Sim. E não apenas nas declarações de inconstitucionalidade, também na votação de matéria administrativa. E em qualquer tipo de situação que eu tenha empate, quem desempata? O presidente. É ele quem profere o voto de desempate, também chamado de voto de qualidade. Ok? Cuidado, atenção. Típico assunto recorrente em provas de regimento interno. Essa parte inicial do regimento interno, gente, ela é muito importante. Grande parte das questões de regimento interno, Brasil afora, tá? Estão concentradas aí nos primeiros artigos. Quando eu falo nos primeiros artigos, nos primeiros 30, 40 artigos de um regimento interno, tá? Então, o foco central do estudo precisa ser nessa parte inicial. É claro que nós vamos avançar em outros pontos do regimento interno do TRT também, tá? Mas atenção, sobretudo, aí, ó, com essas questões iniciais. A composição dos órgãos, né, do TRT, dos órgãos mais importantes do TRT. Competências que eu vou chamar a atenção pra vocês daqui a pouco, tá? Assim que a gente entrar, né, na questão aí da competência. Já na próxima aula a gente fala, por exemplo, da competência do Tribunal Pleno, tá? Mas, bem, isso é assunto pros nossos próximos encontros, tá? Cuidado, atenção com a composição do órgão especial, atenção com o QP e o QD, tanto do órgão especial quanto do Tribunal Pleno, tá? Obrigado. Até o nosso próximo vídeo, então, dando continuidade às nossas aulas sobre o regimento interno do TRT da 4ª Região. Legenda por Sônia Ruberti